Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Isa e hoje vamos para mais um episódio de The Sims 4 Ilhas Trope Guys aqui com a Reva. Então antes de começar o vídeo, já deixa sua curtida aí embaixo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho para não perder nenhum envio. Se você está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. A playlist completa da série vai estar ainda na descrição do vídeo para você conferir os episódios anteriores ou caso você já seja um inscrito recorrente e queira rever alguma coisa. Vocês comentaram no episódio passado que para a gente afogar alguém a gente precisa de uma barra de ódio cheia e a gente tem com esse sininho aqui que invadiu a nossa festa. Então eu vou chamar ele aqui para o lote atual, espero que ele atenda porque não está tão tarde assim. E eu já mudei os traços da Reva de novo para a gente conseguir fazer isso. Aqui está falando que o Sione prefere não ouvir. Eu vou trazer, eu acho que ele aqui com o MC Command Center mesmo, porque eu quero matar esse sininho afogado e eu não estou nem aí, eu vou forçar ele aqui. O nome dele é Sione Parata e eu vou trazer ele aqui com o Moj mesmo. E é isso galera, isso é a minha vontade de matar alguém afogado nessa série, principalmente uma pessoa que foi extremamente folgada e eu acho que ela merece parar de morar nessa ilha, né? Vamos ver aqui se a gente vai conseguir. Não vou nem recepcionar ele aqui dentro de casa mesmo, vou recepcionar ele aqui fora mesmo. Já vou fazer a nossa querida interação de sereia, que é o famigerado beijo da sereia, né? Para ele conseguir ser atraído por nós para dentro do oceano. E Reva, minha querida, agora é hora de usar os seus poderes, deixá-los em ação. Vamos trazer ele aqui para a água. Eu realmente espero que ele entre, eu realmente acho que a gente vai conseguir fazer isso agora, porque eles se odeiam. Agora que a gente está com esse sininho aqui, a pessoa que invadiu a minha festa, a gente vai começar a fazer as interações. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é realmente a canção da sereia. Vai, menina Reva, mostra por que que você tem esse nome. Afoga esse fogado que invadiu a sua festa, impediu você de se divertir com suas amigas, menina. Reva, minha querida, eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo por que que você não fez a interação, mas a gente vai tentar de novo. Vamos, minha querida, vamos matar esse cara. É hoje, gente, é hoje, Brasil. Invoca essa ameaça dos oceanos, mulher. Mostra por que que você tem esse nome. Se bem que Reva é paraíso, né? Então não faz muito sentido, mas tudo bem, a gente ignora. Por favor, por favor, morre. Eu não quero mais você. Dei a canção da sereia de novo. Eu espero que agora funcione. Gente, eu realmente não sei por que que não está dando certo de verdade. Eu fiz tudo que tinha que ser feito. Eles se odeiam. Eu acho que eu vou ter que manter esse cara mais um pouco aqui para a gente conseguir invocar a ameaça dos oceanos de novo. Enquanto isso, a gente vai ser maldosa aqui mesmo com o cara. Acho que a gente consegue invocar a ameaça dos oceanos agora. Miga, por favor, só mata esse cara afogado. Miga, por favor. Miga, por favor. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A gente tá aí com 28 mil simólios, que é uma boa quantia. Eu não sei se a gente vai precisar trabalhar hoje. Hoje a gente não trabalha, então eu acho que realmente eu vou lá naquela área. E, gente, eu desisto. Eu vi gente matando assim, desafogados, mas eu realmente não tô conseguindo fazer isso. E eu não sei o que tá me impedindo de fazer isso. Essa aqui é a nossa nova integridade de Solana. Então já vamos fazer aqui uma apresentação ingressada. Eu quero mudar já os traços da Heaven pra ela não ficar odiando todo mundo que passa na frente dela. E eu queria falar pra vocês também que vocês não vão ver isso na gravação, mas eu já fiquei 20 minutos tentando afogar aquele sim. E não deu muito certo, né, galera? Eu acho realmente que eu vou desistir de fazer isso. Não aguento mais mudar o traço da mulher pra tentar afogar um cinzinho. Acho que realmente a única coisa que eu vou fazer é enfiar ele num cativeiro na minha casa. E afogar ele do jeito tradicional, que a gente sempre afogou. E a nossa amiga aqui tem um pet, gente. O que eu adoro, por sinal. Vocês querem que a gente adote algum bichinho? Algum cachorrinho de preferência, né? Porque a gente tá na ilha, tem bastante espaço aqui pra gente brincar com o doguinho. A parte que eu mais gosto mesmo é o cachorro, gente. Tenho que ser sincera com isso. E olha que bebezinho mais fofo. Eu acho que eu já disse isso pra vocês, mas essa sim é sereia também. Então a gente tem aí uma nova amiga na casa. E a gente tem que fazer o aniversário da Heaven também. Então eu vou trazer ela aqui pra mergulhar naquele ponto especial. E depois a gente faz o aniversário dela. Vamos fazer mergulho em busca de tesouros. Eu já quis conversar com essa sim pra ela poder participar do aniversário da Heaven também. Vou colocar ela aqui pra fazer vários mergulhos livres em busca de tesouro. E galera, é festa de aniversário do Makoa. Ai, vamos aceitar o rolete de aniversário sim. Como a Heaven falta um dia pra ela envelhecer ainda, a gente pode fazer a festa de aniversário dela na terça. Hoje é segunda aqui no The Sims, né? A gente faz na terça. Ai, gente, que casa mais fofinha. Que coisa mais linda. Estou apaixonada. Isso aqui perto da nossa casa? Ai, assim, olha a nossa casa ali. Com os quadros do clube de pintura. Eles têm dois barcos, cara. Gente, adinharada mesmo, né? E olha o nosso look de aniversário. Já vamos mandar logo aquela apresentação amigável. E eu quero saber onde tá o aniversariante, né, gente? Porque a gente veio aqui na festa, não tem aniversariante. A provedora aqui do aniversário já tá chegando. Tem um negócio de fazer banquete no chão, cara. Que da hora. Todo dia, realmente, eu descubro alguma coisa dessa expansão que antes eu não sabia. Se esse rolê de aniversário aqui flopar, a gente já faz o aniversário da Heaven. Se isso não acontecer, a gente faz outro dia. Eu acho que realmente a gente vai conseguir fazer hoje. Até porque o aniversariante ainda não colou. Só tem esse outro sim aqui que tá vestido de salva-vidas também, o do Anny. E a moça ali fazendo a comida, né, gente? Eu acho que a Heaven tá quase com fome. Eu vou trazer ela aqui. E aí a gente espera essa moça terminar de fazer a comida. Se bem que eu acho que ela tá fazendo bolo. E não vai rolar. O cara até catou a canoa polinésica ali e foi embora. Acho que a gente podia realmente cancelar essa festa de aniversário. Porque o aniversariante não veio. E fazer a nossa festa de aniversário. Realmente, a festa poderia ter sido melhor, amigo. Mas é que você não veio, né, anjo? Vamos pra nossa casa mesmo. E vamos fazer a nossa festa. Eu já faço o bolo. E já convido as pessoas. Gente, aparece uns sims nessa ilha. Que eu não sei nem quem são. Eles simplesmente brotam. Eu acho isso tão estranho. Vamos cozinhar aqui um belíssimo bolo de chocolate pra Dona Heaven. E a gente já faz o nosso birthday. E eu acho que eu vou ter que colocar mais umas cadeiras antes da gente fazer isso, né, galera? Porque tem pouquíssimo espaço aqui pra pessoas, pra seres humanos. Vamos colocar aqui algumas cadeiras, alguns negócios. Eu só espero que a Heaven não coma esse bolo. Porque ela tá com um pouquinho de fome. Já vou logo colocar as velas de aniversário. E a gente já vai fazer o nosso evento social. Vamos escolher um lookinho formal dela aqui, né? Porque a gente tem que estar apresentável pro nosso aniversário. Acho que assim já tá bem fofinha. E agora a gente já pode planejar o nosso evento social. Ó o nosso crush ali passando. Já vi ele já. E depois a gente vai precisar cozinhar alguma coisa. Só pras pessoas não ficarem com muita fome. Vamos fazer uma festa de aniversário. Um evento de desafio. Eu não sei exatamente o que a gente vai ter que ter aqui. Sim, aniversariante é nossa, querida. Vamos chamar os nossos amiguinhos. A sereia nova. Todos os outros sims que a gente já fez. E é isso, cara. Evento de aniversário. A gente precisa de um aparelho de sol. A gente precisa preparar uma refeição. Vamos já comprar aqui um aparelho de sol. Eu acho que também tem alguma coisa de bebida que a gente vai ter que ter. E eu vou colocar aquelas bandajas de bebida aqui. Eu vou colocar só mais cadeira nessa mesa também. Que tá me dando um pouco de agonia. Ai, gente. O aparelho de sol mais barato era R$150. Me dá uma tristeza no coração. Mas não tem muito o que eu fazer. O bolo a gente pode deixar no meio da mesa, né. E aqui a gente vai ter que cozinhar uma refeição pro grupo. Vamos fazer bolinho de vegetal mesmo. Porque aí não tem erro. E ai, gente. Ela trocou o luquinho que eu tinha colocado nela. Eu já vou colocar o luquinho de novo. Deixa só ela terminar de cozinhar. A gente tem que agradecer os convidados por virem, né. Todas essas coisas. Ai, gente. Coitada. Chegou todo mundo. Eu deveria ter feito a refeição do grupo antes da gente começar a fazer a festinha. Porque ela não tá conseguindo cozinhar. Porque ela fica conversando com todas as pessoas. A gente acabou de atingir o nível 5 de culinário. Que é bem legal também. Gente, olha o bug do The Sims aqui. A menina entrando na bancada. Vamos colocar aqui a nossa música. Vamos deixar a comida ali em cima da bancada. Tem estação de música na ilha, gente. Eu quero música da ilha. Tem a rádio da ilha, gente. Ai, que amor. Quero. E a rádio da ilha é muito fofa, cara. Estou apaixonada. Achei que todo mundo tá bem vestido. Eu não tinha visto os looks formais, né? Das pessoas que a gente colocou aqui no jogo. A Reba mudou de lookinho. Eu acho que eu vou deixar ela com o lookinho que ela tá mesmo. A menina aqui tá comendo um hambúrguer zoado, gente. Por que ela tá comendo um hambúrguer zoado? E realmente a gente não tem lugar suficiente pra todas essas pessoas. Como que a gente faz... Ai, meu Deus. Aparelhos de som. Como a gente faz os Sims ouvirem a rádio junto, gente? Vamos deixar aqui bem alto. A gente precisa assoprar as velas, né, gente? Eu acho que a gente já pode fazer isso. Eu não sei por que elas estão comendo um hambúrguer estragado, gente. De verdade. Esses Sims são tudo louco. O pessoal colocou o prato no chão aqui. Fiz os bolinhos com o maior carinho. E a galera aloprando aqui meus bolinhos. Mas não tem problema. Ela já vai fazer isso? Vamos, Revan. Esse é o aniversário, meu anjo. Parabéns pra você. Gente, que cara estranha. Nessa data querida, Muitas felicidades, Muitos anos de vida. A idade adulta, sonhos realizados, O planejamento da aposentadoria e crises de meia-idade lhe aguardam. A hora perfeita para começar a cumprir seus objetivos de vida. Ai, gente, que fofinho, cara. Tô muito feliz. Agora a gente pode comer o bolo. Vamos chamar as pessoas pra refeição, né? E eu quero limpar essa porcaria desse hambúrguer que a menina trouxe pra minha casa. Se bem que ela já terminou de comer e, gente, tava estragado. Que absurdo. A musiquinha da ilha tá aqui atrás, toda feliz e pomposa. A única coisa que eu não vou conseguir cumprir desse evento é fazer os Sims ouvirem o rádio ao mesmo tempo. Eu não tenho nem ideia de como a gente faz isso. Mas pelo menos a gente vai pegar prata no evento, que já tá ótimo. E agora, galera, que ela ficou mais velha, a gente precisa discutir coisas de verdade. A gente tem que casar, né? Na verdade, assim, não é que a gente tem que casar. Só que eu quero que ela tenha um baby pra gente ter o baby sereia, sabe? Pra ela construir a vida dela. Eu não pretendo seguir essa série quando a Ravel morrer, pra ser bem honesta com vocês. Mas eu queria, assim, que ela construísse realmente uma família. Claro que a gente tem sempre a opção de adotar uma criança. Ou a gente não precisa necessariamente casar pra ter um baby. Mas é só realmente pra ver se o baby vai ser sereia ou não. A festa de aniversário ficou medalha prata, né? Então eu acho que já tá bom. Todas as pessoas vão começar a ir embora. E a gente vai ter as coisas aqui pra limpar. Mas é isso, gente. É realmente uma discussão aí bem séria que a gente precisa ter. Como que vocês querem que fique isso? Eu ainda tô juntando dinheiro pra casa. Eu acho que tá bem complicado a gente juntar dinheiro. Eu acho que eu vou jogar um pouco com ela em off. Só pra ficar caçando tesouro. Porque no mínimo que tem de casa aqui é 50 mil simoleons. A outra é 150 mil. A gente tá com 27. Então, assim, tá bem baixo mesmo. E ela já é adulta, né? Então a gente tem que levar isso em consideração. Comenta aí embaixo pra mim o que vocês querem que eu faça com a Reva. Eu acho que, assim, até existiria a possibilidade de a gente adotar um baby que seja sereia. Mas não tem como ter certeza disso. Pra gente ter certeza que o baby vai ser sereia, ela precisa casar com um sereio, né? Um tritão. Então escolham aí o que vocês querem que a gente faça da nossa vida, galera. Comenta aí sobre a casa também. Eu não queria usar cheats nessa série. Aí vocês veem se a gente fica com a casa de 50 mil mesmo. Ou se a gente tenta a casa de 150. E com essas afirmações eu vou encerrando o episódio por aqui. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de se inscrever. Deixar a sua curtida. Se você quiser me ajudar mais ainda, compartilha a série com algum amigo ou amiga que jogue The Sims. E é isso, gente. Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você assistiu até agora, comenta aí embaixo pra mim aniversário. Que eu vou saber que você é um inscrito fiel que assiste os vídeos até o fim. Esse acaba por aqui, mas tem muitos outros vídeos pra você ver no canal. É só conferir as indicações que eu vou deixar na tela final. Vou ficando por aqui. Um beijão. Adoro vocês. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.